Como? O ser humano é apenas um equívoco de Deus ou Deus apenas um equívoco do ser humano? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma frase famosinha aqui pra gente explicar e hoje uma frase desse nosso amigo bigodudo aqui conhecido por muitos aqui do canal, o velho e bom... bom? Nietzsche. Essa frase do nosso best Nietzsche aqui foi escrita no livro Crepúsculo dos Ídolos de 1888, uma das últimas obras dele antes do tal colapso mental que deixou o autor improdutivo por 10 anos. Eu sei que Nietzsche dispensa apresentações, principalmente aqui no canal, por ser bem famosinho, um dos mais famosinhos dos filósofos, ainda mais que a gente já fez aqui dezenas de vídeos sobre ele, mas pode ter gente nova assistindo esse vídeo e merece uma breve apresentação. Inclusive, se você chegou aqui agora, tá esperando o quê pra se inscrever nesse canal? Aproveita agora que eu pausei a explicação e já dá uma curtida também. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Höcken, na Prússia, no ano de 1844, e morreu em Weimar em 1900. Sua principal formação intelectual foi na área de filologia, e não filosofia. Tá passada? Essa filologia é uma espécie de estudo dos fundamentos da língua. Foi através da filologia que o mundo filosófico se apresentou e se abriu pro Nietzsche. A importância do pensamento do autor vem do fato de que ele olha pra toda a história da filosofia e propõe uma profunda crítica que alcança os fundamentos da moral, da razão, da ciência, da arte ocidental. Nietzsche é um dos poucos filósofos que se posicionou de forma direta e dando marteladas mesmo na cara contra o cristianismo, o socratismo, a política, a cultura alemã, a metafísica e por aí vai. É, sobrou pra todo mundo. Mas, ao invés de ser persona não grata na filosofia, o Nitão, nosso amigo Nitão, acabou influenciando, e muito, o pensamento do século XX e até hoje não se pode fazer filosofia sem falar dele, mesmo que seja falar mal. Agora, então, vamos aos conceitos importantes pra entender a frase que eu falei lá no começo. Deus. Deus é o primeiro conceito. Deus é um conceito aglutinador de muitas realidades que não damos conta de acessar e que existem para 1. Justificar a nossa existência 2. Explicar o mundo e 3. Indicar como devemos agir Deus surge como metafísica, epistemologia e moral. E não só isso. Ele une as três áreas numa só. Deus é uma falsificação, a invenção que fomos capazes de fazer pra suportar esse mundo trágico. O próximo conceito é o conceito de ser humano ou homem. Pra Nietzsche, o problema no conceito de ser humano ou homem é a generalização, a universalização. Como se houvesse algo que unisse todos os corpos humanos em um único conceito, ou ser humano, ou homem. É uma máscara dos indivíduos que mata as individualidades e as esconde. Esse conceito, inclusive, é o que tem de mais fraco pra determinar as individualidades. Porque ele apela pra algo que não corresponde a nada na realidade. É um conceito ideal. Pro Nietzsche, o homem é só mais um animal. Mas que diferente dos outros animais, um animal que se sente melhor do que eles. Mas o pior disso é que, na verdade, nós, como animais, estamos em desvantagem porque não temos a razão dos animais. Nós somos homens, enquanto homens, estamos doentes de consciência e a gente luta a todo custo contra a morte. Vamos agora falar do significado da frase, então. De acordo com o próprio Nietzsche, os seres humanos, ao tomarem consciência de que a sua condição, sua efemeridade e a sua mortalidade perante o universo e a própria natureza em si enredam em sentimentos de desamparo, angústia e desespero. Dessa forma, então, pra sanar esses estados psíquicos depressivos que a gente cai por causa dessa constatação, seres humanos criam os mitos, né? Os mitos, no início, por exemplo, sempre foram entendidos como falsificações. Vamos falar dos gregos. Lá nos gregos, os mitos eram forças, forças extras criadas pra dar conta da existência trágica. Até que, nos meandros da Grécia Antiga, dois pensadores muito famosos na humanidade, Sócrates e Platão, passaram a racionalizar completamente o mito dentro da própria filosofia. E, assim, determinar que somente um tipo de mito era o verdadeiro e absoluto. Aquele que fosse mais inteligível. Aquele que fosse mais distante de incoerências e obscuridades. O principal deles é o mito da razão e do mundo das ideias. O da existência de um mundo suprassensível e metafísico. A metafísica, inclusive, assumiu o lugar dos mitos por causa disso. O consolo da condição humana. E ela deixou de ser vista como falsificação pra ser vista como verdade. Ela foi elevada, inclusive, ao status de verdade universal. O Deus ocidental, ou seja, o Deus cristão, em outras palavras, nasce como parte dessa estrutura. Por mais que a metafísica e Deus possam trazer um acalanto a muitas de nossas mazelas psíquicas, se trata de um equívoco, na acepção de Nietzsche, porque o Nietzsche considera que Deus é como qualquer outro mito. Apenas uma fabulação nossa, uma ficção inventada pra que a gente possa enfrentar a nossa condição limítrofe, humana. Deus é um equívoco do homem. Por outro lado, a noção de humanidade, de ser humano como algo generalista e impositivo, nasce também dessa estrutura metafísica. Deus existe, portanto, ele nos criou e, portanto, ele sabe o que é melhor pra nós. Ele sabe quem eu sou e sabe, inclusive, o que eu devo fazer pra não me afastar de mim mesmo, daquilo que eu sou. Ser humano por completo é estar completamente nos planos do meu criador. Mas, como o criador é uma criatura também, já que a gente o fantasia, a ideia de ser humano é também falsa. O homem é um equívoco de Deus. Esse tipo de frase que consegue condensar profundos e extensos estudos e ainda criar enigmas, ironias ou paradoxos para nos instigar e cutucar são chamados de aforismos. Mas esse é o papo desse vídeo que vai aparecer aqui em cima, que você pode assistir clicando nesse card. Antes de ir embora, me responde. Você concorda com o Nietzsche que a crença em um deus metafísico vem a ser somente uma invenção nossa pra acalentar a nossa triste condição no universo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.